Quando é que vais deixar de viver apenas 2 dias por semana e passas a viver 7 dias por semana? É a pergunta de hoje e é a frase de hoje para o vídeo de hoje. Até já! Olá e bem-vindos a mais um videoblog. Hoje aqui a partir da Escola Agrária está um solo absolutamente fantástico. É sábado de manhã, ou se calhar já não é tão de manhã, mas é um dia absolutamente fantástico para passear e para correr e para fazer alguma atividade desportiva. E eu lembrei-me de gravar, quando estava aqui a passar neste sítio, de gravar-vos aqui um video acerca de viver apenas 2 dias por semana, apesar da semana ter 7 dias. Quantos de vocês, quantos de vocês não estão de segunda a sexta-feira a pensar só e somente no fim de semana? Pois é, e se é apenas viver 7 a 5 dias em função de 2 dias? E parece-me a mim que não é a melhor estratégia. E afinal, como é que podemos mudar um bocadinho este mindset, este mindset de termos apenas 2 dias em 7 dias, até porque muitos de vocês depois chegam a sexta-feira à noite, saem e fazem coisas que depois durante o dia de sábado já nem se lembram muito bem o que fizeram a sexta-feira e durante o dia de domingo já estão com aquela dominguita aguda para começar segunda-feira. E segunda-feira é sempre aquele dia, o dia terrível, o dia assombrado que passa pela cabeça de todos vocês e que não é a melhor forma de abordar o início da semana. Por isso, aquilo que eu gostava-vos de deixar para já é primeiro pensar um bocadinho nesta, nesta, nesta reflexão que é o facto de realmente estarmos 5 dias a pensar em 2 dias. E depois, a seguir, é realmente começarmos a mudar aqui um bocadinho o mindset de forma que as segundas-feiras, principalmente as segundas-feiras, não sejam aquelas segundas-feiras terríveis que todos, todos vocês, a maior parte de vocês pensa acerca delas. Por isso convido-vos a que pensem em algo que vocês possam fazer à segunda-feira para que possam mudar esse mindset, ou seja, algo que seja divertido para vocês, algo que seja bom para vocês e que possam fazer na segunda-feira, ao final do dia talvez, quiçá ir ao cinema, quiçá fazer um jantar com os amigos, enfim, algo que quebre o padrão do pensamento. Se vocês tiverem algo que seja muito bom logo no início da semana, o que vai acontecer é que a vossa mente passa a pensar que, hum, segunda-feira, segunda-feira acontece sempre algo de bom e, portanto, de imediato passam a pensar de forma diferente. E, por isso, pensem um bocadinho o que é que vocês podem fazer de forma a que possam quebrar esse padrão. Porque o que acontece é que existe um padrão na vossa cabeça e esse padrão está a dar cabo da forma como vocês estão a viver, ok? Por isso, se ainda não, se ainda não subscreveste o nosso canal, faz aqui do lado esquerdo ou em cima ou em baixo, depende do local onde estás a ver, se estás a ver no smartphone, no facebook, no youtube, no blog, enfim, nesses vários sítios e gostava que colocasse aqui um comentário, colocasse aqui um comentário a dizer o que é que tu fazes à segunda-feira ou o que é que vais fazer à segunda-feira para que possas quebrar este padrão de pensamento em relação à semana e depois o esperar ansiosamente para o fim de semana. Por isso, escreve aqui um comentário o que é que tu vais fazer para quebrar este padrão e, por isso, espero que tenhas um grande, grande dia, cheio de força, cheio de energia e, acima de tudo, com muito químio. Tchau! Até o próximo episódio! Tchau!